Olá a todos! Hoje vamos fazer um vídeo que eu já tinha no meu canal que é maquilhagem romântica que é assim um look em tons de roxo que favorece imenso os olhos verdes, avelã e os castanhos mas pronto, fica bem em todos os olhos mas vai fazer a cor saltar muito mais os olhos dessa cor e isto é um update fiz com produtos diferentes e até acho que está melhor desta vez a imagem está um bocadinho diferente porque eu voltei a mudar de câmera mas pronto, depois digam-me se gostam mais desta eu acho que gosto, apesar da imagem estar um bocadinho escura ainda vou tentar mexer no perfil e essas coisas todas então a gente já está a final do dia por isso eu já fiz um olho porque eu não quero estar hoje a fazer montagem quero só pôr, também porque hoje é o São João e eu quero ir lá para fora, por isso só virem martelinhos é o São João por isso já fiz este olho a maquilhagem é esta e eu agora vou fazer nesta vamos só aqui fazer o zoom e agora vamos seguir o que eu fiz neste olho estão a ver? vamos repetir neste então, eu já fiz correcção de cara de rosto já puse o correto de olhos e sul precisamos passar mesmo para a ação para as sombras então, eu vou pegar eu vou utilizar esta sombra aqui que é um lilás na câmera não está a aparecer como é que cor mas pronto, é um lilás da Make Up For Ever e não sei qual é o código mas é uma cor que já foi descontinuada é chato, por isso utilizem o que estiverem aí e nós vamos colocar isto aqui nesta zona eu estou a utilizar estes pincelzinhos este é um 8S na Make Up For Ever na câmera está a aparecer azul não sei porquê mas isto não é azul querem ver? queria ver se não consigo eu vou ter que alterar as características desta máquina porque as cores ainda não estão bem pronto e pomos isto assim a espalhar para aqui na pálpebra na pálpebra móvel toda está? estão a ver? fica assim agora eu vou pegar numa sombra esta que é da Too Faced que é daquelas que tem dois tons novamente não está a aparecer o tom correto olhem agora aqui atrás estão a ver eu aqui atrás? pronto é mais este tom não sei porquê mas agora é que está a aparecer correto mesmo eu estava muito pálida e eu hoje estou um bocadinho para a Morena é este tom estão a ver? pronto é mais este ok agora vocês viram e este é o deixa eu ler é o Skinny Deep deixa eu ver se foca não interessa pronto é o Skinny Deep e eu vou utilizar esta parte mais clarinha estão a ver? isto é roxo ao bocado estava a aparecer azul mas eu vou utilizar esta parte mais clarinha que também é S e meia rocheado e vou pegar num pincel é o 5S da Make Up For Ever vamos pôr aqui no canto e arrastamos para aqui assim vocês estão a ouvir os martelinhos desde quando? é tão giro este ano está o extra da babuzela e arrastamos assim para aqui pomos na fonte que isto vai dar assim uma luz muito bonita muito bonita aqui um bocadinho em baixo ok foca anda lá tá agora vamos passar para este roxo forte que é vou pegar no mesmo pincel que utilizei ao bocado o 8S da Make Up For Ever mas vou virar do outro lado e vou utilizar um roxo roxo que aqui não está a parecer como é mas ao ser de caminho quando eu puser no olho com sorte vocês vão conseguir ver o roxo utilizem os tons que estiverem mais parecidos aí em casa e vamos pôr aqui no canto de fora e agora porque é que eu estou a utilizar o mesmo pincel que utilizei ao bocado com o lilás clarinho porque de um lado está roxo todo está lilás vou somelhar um bocadinho de lilás então eu vou anda lá foca eu vou fazer a união entre o lilás e o roxo estando sempre a virar o pincel de um lado e do outro estão a ver? e agora puxo o roxo um bocadinho para aqui ok estou sempre a virar de um lado e do outro e agora vamos pegar num pincel mais fofinho vou pegar novamente no roxo e vou só esfumar para aqui ai nem estavam a ver mas pronto esfumei assim e agora pegar um bocadinho e pôr aqui arrastem um bocadinho para baixo que este esfumado fica muito bonito e aqui está a ver como é que estava deixem-me ver de frente ok deixem-me experimentar fazer uma coisa é só para ver se atrás estão a fazer ok esta é a maneira de eu conseguir a cor mais parecida não sei porque eu tenho de pôr um objeto à frente mas pronto fica mais ou menos assim estão a ver? e agora eu vou pegar no mesmo pincel neste fofinho com que eu fiz o o esfumado e vou pegar no no branco e no rosa anda lá foca da da Make Up For Ever e estes são dos meios são uns brilhantes da Make Up For Ever acho que são por do lado são brilhantes mas pronto são os que têm purpurinas e ficam muito bonitos e o que eu vou fazer vou primeiro pôr no branco e a seguir passo para o rosa que é para não ficar assim aquele branco direto que neste visual não fica assim não sei eu gosto mais de ver com o rosa misturado vamos aqui a fazer a união estão a ver assim e arrasta-se até para aqui e se vocês quiserem também põem-o aqui que é para pôr tudo muito mais smooth vamos só um bocadinho de branco que está a pôr só quero pôr igual ao outro ok está está certo só vou pôr aqui mais um bocadinho de roxo deixem-me só ver se dá igual ok é que eu estou a ver tão próximo que eu às vezes tenho que me afastar um bocadinho para ver como é que estão a ficar as coisas e agora o que vou fazer é vou pegar no preto este da Make Up For Ever é o preto preto é o preto deles matte e está aqui estão a ver é este preto matte e vou pegar num pincel que é assim mais este por acaso é o da Sephora não há foca é assim é um pequenino este é o 14 e ele é durinho por isso vai dar para fazer o que eu quero que é vou pôr um bocadinho e agora aqui nas pestanas marco quase como se fosse eyeliner mas não é é sombra e depois esfumo um bocadinho isto vai fazer com que as vossas pestanas pareçam muito mais grossas e vai-vos dar muito mais definição então pomos assim ok e pomos aqui embaixo também estão a ver fica assim e agora se quiserem podem dar por cima com o esfumar para ficar deixem-se arrastar porque o outro estava mais arrastadinho uma pessoa tenta sempre pôr os dois olhos simétricos tentem pôr sempre simétricos e agora o que eu vou utilizar é ops é a máscara da Ico que eu já mostrei no último vídeo que é ótima e é mesmo preta 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 e eu vou pôr a máscara nas pestanas e assim vocês já veem como é que esta máscara funciona se alguém quiser ver o que é que eu acho sobre esta máscara pode ir ao meu último vídeo que é o vídeo das cosquices e compras cosquices e risottas acho eu em que eu falo desta máscara que é estão a ver simplesmente maravilhosa fica preta 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 e depois põe-nos em baixo não se esqueçam de fazer também aquelas coisas básicas tipo fazer a sobrancelha isso tudo eu já fiz por isso não vou estar agora a fazer mas não se esqueçam de fazer isso porque vai-vos valorizar muito a maquilhagem pronto estão a ver como este rimel fica fica preto 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 vamos deixar secar isto um bocadinho vou pôr assim vamos assim eu não quero insistir muito porque o rimel como ainda está aborratado e põe-nos aqui não se esqueçam de unir aqui no cantinho façam isto que eu estou a fazer mas estão por dentro o risco que fica muito mais bonito estão a ver pronto eu depois vou carregar mais no risco deixem-me só afastar eu depois vou carregar muito mais no risco mas pronto era só para vocês verem como é que isto fica espero que gostem continuem a deixar os vossos comentários se inscrevam e eu vou continuando a falar com vocês até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.